As hienas notoriamente são parecidas com alguns felinos. Eles caçam em grupo e realizam perseguições incríveis. Este casal de hienas estava perseguindo três zebras adultas em um campo aberto, na savana, a uma velocidade de cerca de 60 km por hora. Esses assassinos famintos continuaram perseguindo as hienas, tentando capturar pelo menos uma delas. O macho tentou atrair a atenção das hienas para ele. Ele ficou na parte de trás e até tentou morder uma das hienas para afastá-las. Depois de uma longa perseguição, outros membros do grupo se juntaram à perseguição. O trabalho em grupo deu a vitória aos predadores famintos, que conseguiram capturar um grande prêmio. A zebra está prenha e ela está presa em um cativeiro, onde ela vai ser a janta servida. As pernas quebradas da zebra estavam sendo torturadas pelas mordidas repetitivas das hienas, que a paralisou e deixou ela incapaz de fazer qualquer movimento. Suas energias estavam se esgotando por causa dos ferimentos dolorosos. Ela continuava sangrando e estava cercada por toda a matilha. Sabendo que sua morte era inevitável, sem nenhum sinal de milagre no horizonte, seus amigos tentaram revidar. Eles gritaram e resistiram, tentando assustar as hienas. Mas isso era tudo que eles podiam fazer. Mesmo os mais corajosos, evitaram o confronto direto com as hienas. Os predadores retornaram de onde pararam e começaram a comer a zebra viva. Seus chutes desesperados não foram o suficiente para parar o bando. Eles continuaram rasgando sua barriga em um almoço festivo em família, até que conseguiram retirar o filhote de dentro da barriga da zebra. O hiena egoísta tomou o filhote só para ele e arrastou seu corpo para longe. Ele não estava interessado em dividir. Se você assistiu até o fim, significa que você gostou. Não me diga. Então já nos dá essa moral deixando um like e se inscrevendo no canal. Nos ajude a melhorar cada dia a mais. Fala pra gente aí nos comentários o que você achou do vídeo e qual foi o seu favorito, beleza? Ah, e não esqueça de ativar o sininho, hein? Para você ficar sabendo assim que sair vídeo novo no canal, beleza? Então, um beijo do Gaspar pra vocês e tchau!